Eu vou perguntar mais sobre esse negócio de locução, mas eu tenho uma curiosidade, porque a gente vai cavando tua vida, tá ligado? E a gente, por ter mais intimidade, sabe de alguns podres e algumas coisas boas. Aí eu não sei também se vai entrar na ala do podre ou da coisa boa. Os dois, os dois, os dois. Você vai mentir? Não. Você já foi modelo? Já. Eu não sei dessa. Você poderia ser hoje. Do quê? Da Lick Gas. Da Lick Gas. Da Lick Gas, entendeu? Ou daquele pneu. É, o Michelin. Michelin. O bonequinho. Mano, você já foi modelo. Foi modelo. Lá por reto. Quando? Por que isso? Então, pulamos essa parte aí. Cara, grana. Não tinha dinheiro pra comprar roupa. Ganhava roupa. Cara, inúmeras situações. Você... E era legal ver o bagulho. Você é tonto, velho. Deixa o cara contar. Eu tô deixando. Eu não falei nada. E você... Eu sei que esse mundo da moda tem muito homossexualismo, que é uma coisa até normal. E não julgo nada. Cada um escolhe o que quer fazer da vida. E respeito. E acabou. Pra mim não tem essa, não. Tenho amigos homossexuais. Amigas. Enfim. E, cara... Surgiu. E me chamaram. Mas como surgiu? Mano, não é possível. O cara olhou e falou... Caralho, velho. É, por aí. Forte, magrelo. Galando o bagulho. Bem dotado. E aí também não. Aí... Aí o que que acontece? É, ele falou que não ia mentir e tá levando a sério. É, mas bem melhor que vocês dois. Aí o que que acontece? O que que... Aí uma pessoa chega e fala... Você vai ter um concurso garoto de verão. Você não quer participar? Eu falei... Mas como é que é o negócio? Não. É... Vai ganhar umas calças da Elos. Pô, cara. Uma calça da Elos era uma puta grana, cara. Falei, ah, eu vou. Quanto é, uma calça da Elos, uma camisa e um par de sapatos. Falei, tô chique. Da hora. Pai, não tinha grana pra comprar esses negócios, velho. Falei, mano... E você escolhe a que você quer e tal. Beleza, fui e desfilei. Uma vez... E ganhou? Não, não ganhei. Fiquei em segundo. Ganhou um amigo meu, o Beto. Mas beleza. Mas em segundo é quase primeiro. Esse é o nosso garoto de verão. Que isso, hein? Valeu, Felipe Dilon, da Locução Esportiva. Eita, mãe. Aí peguei e... E comecei, desfilei, desfilei, desfilei. Cara, comecei a receber um monte de convite. Você ganhava uma grana fazendo isso? Ganhava, cara. Mais do que eu ganhava na rádio. Sério não? Olha que coisa, velho. Eu viajava, hotel, tudo de graça. Ganhando as coisas. Ganhando as coisas. Meu, eu voltava assim no desfile com três calças, cinco caminhos. Meu, era um negócio louco pra mim aquilo. Então, eu só andava... Aí o hot dog entrou na tua vida e acabou com a festa. Por quê? Tive que vender tudo as boas. Não entrava no braço o bagulho. Não entrava na coxa, Carlos. Que puta pênalti. Que cagada. Cara, mas era um negócio... Então, você vai fazendo, né? Você é moleque, cara. Vai curtindo e tal. Você era galanzão nessa época? Como é que era o aprox aí do Lys? Adolescência, lá em Oswaldo Cruz, dava bom ou não? A passarela... Vocês vão morrer de rir agora, mas vamos lá. A passarela era assim, era um T. Então, ela vinha e fazia o T. Correto? Sim. Então, você vinha desfilando, fazia um pivô aqui. Você quer que eu mostre o pivô? Acho que é melhor. Vai pro inferno. Aí, fazia um pivôzinho aqui, ia na ponta, fazia outro pivô, voltava. Você metia requebrada aqui, pá. Não? Não. Ué. O estilo dele era outro. Requebrava as mulheres, né? O estilo dele era outro, velho. E você, nas suas horas vagas. Nada contra, mas você gosta do negócio. Estados Unidos, que o dia... Quer que eu conto a história? Não, não. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Aí, você foi e vai e volta, né? Aí, um dia, cara... Eu já tava famosinho, famosinho. Sabe famosinho? É. Aí, eu peguei... E, então, você desfilava de terno, social... Sunga. Esportivo. E o último era praia, banho. Né? Que é sunga, essas coisas todas. Eu meti uma toalha no pescoço. Ó, como é que pode ser tonto do tanto que é, né? E fui. Tá rindo quem, Ana Júlia? Minha filha tá rindo. Porque você acha que você nunca pagou mico? Ou você nunca pagou mico? Não. Pera aí. Então, dá uma seguradinha. Você colocou uma toalha de volta? Uma toalha pequena. E um bonezinho. Não do negócio do WhatsApp. Aí era o negão da piroca que vira o negão. É, não é. Pera, tô ligado que você já achou. É que eu sou um pouco mais rápido que você. Aí o que aconteceu? Eu peguei a toalha. É. E como a gente tava... Bom, puta calor. Oswaldo Cruz. Aí comecei a me enxugar, assim. A toalha desfilando. E eu peguei a toalha. No fim, tirei do pescoço, girei e joguei. Irmão. Era tudo mesa, assim. Jantar. Pô, pra cima. Menina. Caindo um de cima da outra. Foi um puta ouro. Tudo pra pegar o negócio que você jogou. Deu uma puta cagada. Deu uma puta cagada. O amigo machucou. Sou cagada, cagada. Mas rendeu. E aí, sempre. Aí, vendi no camarim. Aí, antes, entrava ledo na passareira. Então, mas foi o mundo da moda? O mundo da moda que te deixou mais bonito? O bagulho levando. Ou já é? A minha filha mostrando as fotos de desfile. Ah, mentira que tem aí. Não, vamos jogar aqui. Vamos jogar no monitor. Pra passar que a gente vai pôr no monitor. Passa pra gente. Mas assim, a minha dúvida é. Você já era galanzão na adolescência? Ou foi o mundo da moda que te trouxe um holofote pras mulheres? Porra nenhuma. Porra nenhuma. Que holofote. Era um fudido, né? Era um morto. Você tá de sacada. Na moral, velho. Na moral, não. Posso falar de você? Na moral. Não, não. Não, não. Não, não. Três minutos de resenha, você deitava meu corpo, velho. Olha a carinha dele, velho. Fala que não. Mano, não pode ser verdade, velho. Não, o bagulho é louco, velho. Parece o Toad do Mário, velho. Parece o cogumelo. Não, aquele cara do... Mas tá magrinho aí, velho. Olha, olha. Pirombeira aí, velho. Você é louco, moleque. Brinca com o pacote. Olha a carinha das meninas olhando só. Só olhando meio fio. Tá ligado, viado. Pra quem é uma traíra? Filha traíra do cacete. Juju, tamo junto. Juju, lá. Beijo, Juju. Beijo, Juju. Não, mas é, faz par da vida. Não tem um... É demais. Mas galãzão, velho. Galã, pô. O que? Brinca. Mas era galã. O que que aconteceu, hein? Não engordei com o cachorro quente.